Acabei de ligar o carro, o carro ficou o dia inteiro desligado. Liguei nesse momento e já saiu o que aconteceu, a luz acendeu. Da outra vez aconteceu a mesma coisa e eu desliguei o carro. Vou desligar, eu desliguei agora. Depois não acendeu mais. Vamos ver. Agora não acendeu mais, tá vendo? Não sei o que tá acontecendo não.